Vamos dar continuidade ao estudo do sábado? Se você não assistiu o vídeo anterior, eu recomendo que você assista primeiro o vídeo anterior, onde nós colocamos o fundamento da instituição do sábado e depois de continuidade ao estudo. Hoje eu quero começar falando sobre Marcos 2,27, onde Jesus declara que o sábado foi criado para o homem. E para mim parece uma coisa básica e lógica, porque quando estudamos a instituição do sábado, vemos que o sábado foi criado para o homem. Essa é a lógica da criação. Então primeiro Deus criou o homem, depois o Senhor criou o sábado. Primeiro Deus criou o que o homem governaria, aonde ele iria governar e sobre o que ele iria governar. Depois Deus criou os que governariam sobre a sua criação, aqueles que governariam a sua criação. E logo depois Deus criou o descanso, que também já era uma providência de Deus para o homem. Deus sabia que o homem iria falhar. Deus conhece o fim desde o início. Sim, com certeza absoluta, o sábado foi criado para o homem. Não há dúvida de que o sábado foi criado para o homem. Foi criado para o desfrute, foi criado para o renovo, para a restauração, para colocar a alma em ordem, mas para cima de tudo, para glorificar a Deus. Isso se falarmos do princípio direto, prático do sábado é este. Renovo, restauração, glorificar a Deus, ter um tempo em família, colocar a alma em ordem, lembrar que há um Deus criador, depois de seis dias de trabalho, quem nos sustenta não é o nosso trabalho, é o Senhor que proveu o trabalho, a vida, que nos deu dons, talentos, oportunidades, relacionamentos. Este é o sábado, diretamente falando sobre ele. Isso se não falarmos do papel profético do sábado. Quando Jesus fala lá em Mateus 12, 8, que o filho do homem até do sábado é o Senhor, isso é uma coisa óbvia. E ali também tem um papel profético sobre todas as coisas, porque sabemos que Jesus é o Senhor de todas as coisas. E é óbvio que ele é o Senhor do sábado, ele é o meu Senhor, ele é o teu Senhor, ele é o Senhor de todos os dias da semana, mas ele declarou que ele é o Senhor do sábado. Por quê? Porque quando vamos falar sobre o papel profético, sobre o sinal profético do sábado, nós estamos falando do tempo que Jesus vai voltar e vai reinar sobre nós, sobre todas as coisas que chamamos de milênio. Então não há como descansar se não for em Jesus. Não existe descanso fora de Jesus. 1 João 2, 3, Jesus fala que quem ama guarda os mandamentos. Então, se Deus instituiu o sábado, se Jesus é o Senhor do sábado, quem é o homem para não andar no que o Senhor santificou, no que o Senhor separou, e sobre o que o Senhor é Deus, e sobre aquilo que ele declarou para o sábado, que é o sábado, é um dia de descanso para o homem, para aqueles que trabalham os seis dias, para isso, para parar e dizer, Ei alma, tu tens um Senhor, o trabalho não é o teu Senhor, o dinheiro não é o teu Senhor, os teus dons e os teus talentos foram provisão de Deus, as portas, os relacionamentos, tudo vem de Deus. Então, governe sobre a criação e descanse no sábado, se aproximando de Deus, se aproximando da sua família e trazendo a memória que todas essas coisas foram criadas e foram nos dadas por Deus. Nós vemos que quem despreza o sábado há consequências. Em uma das passagens talvez mais faladas e ensinadas por nós que cremos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que não há salvação fora dele, que ele é a provisão de Deus, que ele é o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, Quando nós falamos de Ezequiel 22, nós ensinamos todas aquelas listas de pecados ou de coisas que desagradam a Deus, de coisas que nos impedem de nos chegar intimamente a Deus e a consequência dos pecados, eles estão ali claros e bem detalhados em Ezequiel 22. Esse capítulo fala sobre os calenadores, sobre os prostitutos, sobre os gananciosos, sobre aqueles que trocaram Deus por imagens, sobre profanar tudo aquilo que o Senhor criou e santificou. Mas ali no versículo 8, o Senhor fala algo muito interessante nessa lista que Deus descreve. E Ele fala as minhas coisas santas e profanaste os meus sábados. E Ele continua com uma lista de coisas que sabemos que são pecados e desagradam a Deus, fala de lucro, distorção, fala sobre assassinato. E daí lá no 26, de novo, Os seus sacerdotes transgrediram a minha lei, profanaram as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo. E dos meus sábados escondem os olhos. E assim sou profanado no meio deles. Acaba no versículo 31 dizendo, Então nós vemos que a profanação consciente do sábado é algo gravíssimo. Nós sabemos que os sacerdotes são os maiores culpados ou responsáveis por transgredirem o ensino da lei. Muitas vezes por falta de conhecimento. Outras porque Deus ainda não trouxe a revelação. Mas muitos ainda profanam e ensinam as pessoas a profanarem o sábado e são conscientes disso. E a Bíblia nos alerta que com Deus não se zomba, de Deus não se zomba. Então por que nós achamos que nós temos autoridade para deletar, para mudar, para alterar a palavra de Deus? Por que desde Gênesis até Apocalipse se fala no sábado? Por que depois da ressurreição se fala na guarda do sábado? Por que Jesus sempre guardou o sábado, nos ensinou o que é guardar o sábado? Não de uma forma legalista, mas andando dentro da legalidade daquilo que Deus o Pai instituiu. Quem nos deu autoridade para mudar o calendário que Deus instituiu? Quem nos deu autoridade para trocar o santo pelo profano? Quem nos deu autoridade para discorrer o que é imundo e o que é limpo? E ali neste capítulo nós conhecemos e sabemos que de Deus não se zomba. Jesus nos ensina assim. A pergunta que fica é Continuando, Isaías 58, 13 é uma lista enorme de promessas para aqueles que decidiram guardar, santificar, separar o sábado. Versículo 13 Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamardes ao sábado, deleitoso e santo dia, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos e não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, Então, te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a igrança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Aí está a promessa de Deus para aqueles que desejam andar segundo a sua palavra em obediência. Isaías 58, ali, nós vemos que há promessas sobre as nossas vidas. O porquê, para quê, como, são perguntas menores do que a obediência. Quando nós decidimos andar em obediência, o Senhor vai nos acrescentando conhecimento, revelação. A pergunta que fica é A quem nós escutamos? E para quem nós estamos dando autoridade sobre a nossa vida? Quem é a autoridade absoluta sobre as nossas vidas? Assim como existiam os fariseus, também existem hoje os negacionistas. Nós temos, de um lado, os legalistas, colocando um peso e colocando o sábado como se fosse quase uma chave de salvação, e outros que são negacionistas, que acham que não tem nada a ver, que mudou, que as coisas mudam. Então, existem esses dois extremos, e os dois extremos estão errados. Quem salva é o Senhor do sábado e não o sábado. Quem salva, justifica, perdoa, é o Senhor do sábado. Mas o Senhor instituiu o sábado como um dia de descanso. Ele santificou, Ele ordenou, está nos dez mandamentos, está antes da criação do homem, esse princípio. Nosso exemplo do que fazer, do que não fazer, como fazer, é Jesus. Nós temos que ser imitadores de Jesus. Para isso, nós precisamos ver na Bíblia, o que Jesus fazia aos sábados. Lucas 4, 16, nos diz que Jesus tinha o costume. Como de costume, no sábado, Ele estava na sinagoga. E o que Ele fazia nos sábados? Ele ensinava, Ele exortava, Ele curava, Ele libertava. Tudo isso é o que traz realmente o descanso ao homem. Nós vemos Jesus na sinagoga, em todos os lugares onde os evangelhos falam sobre o sábado. Lucas 6, de 6 a 11, Lucas 13, de 14 a 16, João 5, 17. Mas e depois? Depois da ressurreição de Jesus, como a igreja, como a igreja de Atos, a igreja primitiva fazia? Nós vemos ali que a igreja continuava se reunindo nos sábados. Nós vemos que depois da ressurreição de Jesus, em Lucas 22, que os discípulos, entre a morte e a ressurreição, foram descansar, como mandava o mandamento. Em Atos 13, 14, 15, no versículo 42, nós vemos o costume de continuar indo à sinagoga para ser ensinado, exortado. No Atos 14, nós vemos que era costume de Paulo estar na sinagoga. Em Atos 15, nós vemos o concílio de Jerusalém. E ali, os discípulos de Jesus, os apóstolos, decidindo como formatar a chegada desses novos crentes em Jesus, dos cristãos. Nós vemos ali que eles instituíram, então, as primeiras quatro leis noéticas. Então, se você crê em Jesus, se você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, se realmente você se arrependeu dos seus pecados, então, você não pode se prostituir, você não pode andar em idolatria, você não pode comer carne sufocada e nem comer do sangue. Mas, não acaba aí. No versículo 21 diz, porque todos os sábados há quem ensine Moisés nas sinagogas. Quer dizer, você não para na sua conversão, você continua desenvolvendo um processo de santificação, de se aproximar cada vez mais à imagem e semelhança daquele que o criou. No Atos 16, 4, nós vemos que Paulo diz e decreta e declara que aquilo que foi decidido no concílio de Jerusalém que seja feito. Então, é para continuar estudando Moisés. Atos 17, 2, fala que era costume de Paulo. Atos 18, 4, fala que todos os sábados eles se reuniam para isso. Tanto mulheres, quanto apóstolo, quanto a igreja primitiva, quanto Paulo, em todos os lugares que Paulo ia pregando as boas novas, todos guardavam o sábado. Todos santificavam o sábado. O sábado foi instituído por Deus e Jesus é o Senhor do sábado. O homem não tem autoridade para mudar a palavra de Deus. Todas essas evidências bíblicas do texto nos levam à conclusão de que Paulo e todos os outros observavam o preceito do sábado. Nós vemos em Romanos 7, 22, Paulo declara, Para defender Paulo dos que usam a teologia de substituição, que não entendem o texto e o contexto do texto, que colocam tudo numa grande sacola, sacodem e fazem uma receita, Eu uso as próprias palavras de Paulo, que estão em Atos 25, versículo 8. E agora é importante que você abra comigo e tome a anotação de todos esses textos para que você tenha chaves, ferramentas, fundamento para que o Espírito Santo de Deus te traga ainda mais revelação do que ele está querendo nos ensinar e ensinar a sua igreja nesse tempo. Bom, Paulo ali em Atos 25, 8, ele declara, Você vê? Paulo nunca pecou contra a lei dos judeus, nunca pecou contra a lei. Ela continua trazendo consequências. No vídeo anterior, nós estudamos a instituição do sábado. No próximo vídeo, iremos falar do sábado que celebramos de forma profética. Para onde apontam? Porque o sábado hoje é a sombra das coisas que estão por vir. Deus tem apressado a restauração da igreja e a restauração de Israel. Nós vivemos o que nenhuma geração antes de nós viveu. Dias de cumprimento de profecias, dias que se aceleram para o retorno de Jesus. E por isso, o Senhor tem restaurado os seus princípios, a sua palavra, tirado o véu da ignorância, restaurado as nossas raízes. Outras gerações não podiam viver o que nós estamos vivendo. É para a nossa geração. O Senhor sabe o que faz. Se gerações antigas não puderam restaurar, por exemplo, o sábado ou as festas, é porque eles ainda não estavam no tempo determinado por Deus para a restauração daquelas verdades bíblicas. Hoje vivemos dias de cumprimento de profecias. E nós sabemos que o verdadeiro sábado, o verdadeiro Shabbat, ele está perto de acontecer. Deus nos abençoe com um espírito de humildade para que nós possamos rapidamente nos arrepender para podermos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós e para as nossas famílias. Assim, eu encerro esse vídeo declarando que eu quero mais e desejo do fundo do meu coração que você também queira mais e que tudo que é em mim, tudo que é em nós, tudo que é nas nossas famílias ou nas nossas igrejas, que não pertencem ao Senhor, que estão ali porque foram uma cultura humana implantada na igreja, toda a tradição humana, toda a tradição de homens, que se ela for maligna, que ela seja retirada de nós e que a cultura do reino de Deus, a palavra viva e eficaz do Senhor, ela venha a ser restaurada em nós e assim nas nossas casas e nas nossas igrejas. Deus te abençoe. Deus te abençoe.